28 de outubro Rougo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1 Essas palavras nos levam além daquilo que é simplesmente individual, porque implicam cooperar com o todo. O apresentar o vosso corpo é individual, mas o culto é coletivo. Há muitos irmãos que são levados a Deus, porém, o resultado é um sacrifício vivo. Todo culto inteligente ou racional prestado a Deus é semelhante a esse. Em essência, é um culto no qual cada um de nós tem participação pessoal. Ninguém deve pensar que apresentar o seu corpo não tem valor para Deus, por achar que um sacrifício a mais ou menos não é levado em conta entre os muitos sacrifícios separados. Cada vida que se submete a Deus é necessária para que unida uma à outra, possa construir aquele todo que, conforme nos foi garantido, é aceitável a Deus. E se Deus está satisfeito, não devemos estar também. Jesus Cristo é o Senhor. Vatman Ney Vatman Ney